Estamos todos cansados A gente está cansado até de estar cansado Talvez você esteja vendo esse vídeo porque você está cansado Você está tão cansado que você até está levando em consideração Colocar esse vídeo num modo mais rápido Porque você quer logo entender o porquê que você está cansado Mas eu digo pra você, não apresse esse vídeo Porque o seu cansaço tem um pouco a ver com essa mania que a gente tem De estar sempre acelerando as coisas A gente impõe um ritmo A gente quer acelerar a vida A gente está com a cabeça sempre no lugar onde a gente não está Como se tudo estivesse pesando muito Como se tudo estivesse atrapalhando Como se tudo estivesse irritando Como se tudo estivesse cansando O trabalho cansa Conviver com as pessoas cansa Debater a vida com as pessoas cansa Mas não fazer nada disso parece que cansa também Você se sente cansado quando está cansado E você se sente cansado quando você está tentando descansar Tentar descansar Tentar descansar, aliás É outro cansaço Você vai dormir E parece que a cabeça não para Os problemas não param As preocupações vêm à tona E nada para E você podia dormir Podia descansar Mas você não descansar Mas você não descansa E até quando você dorme Parece que você não descansa Parece que mesmo o seu corpo cansado descansando Cansa Porque parece que tem outra coisa que cansa Essa sensação de insuficiência Essa sensação de que a gente não tem tudo que a gente precisaria Para aí sim Se sentir bem Se sentir descansado E a gente quer Ter um controle remoto Para apertar o botão de pausa Como se tudo pudesse pausar Mas vamos pensar um pouco Imagina se a gente conseguisse pausar a vida De repente Você pausa Aí depois de um tempo A vida volta Na hora que a vida volta A gente segue agindo do mesmo jeito antes da pausa Então não se trata de estar cansado ou descansado fisicamente De estar cansado ou descansado do movimento à nossa volta Talvez exista alguma coisa na nossa forma de se relacionar com o mundo que nos canse Essa lógica da insaciabilidade Dessa sensação de que você mal começou a comer E você já quer comer mais E você mal terminou o almoço E você quer a sobremesa E você já está pensando no que vai comer no jantar E hoje você já está pensando em amanhã E amanhã você está pensando como talvez um dia lá no passado Tenha sido melhor do que hoje Ou seja, parece que nunca é o suficiente Nunca nada é bom o suficiente Isso cansa E aí as pessoas no começo do ano Parecem que estão menos cansadas No meio do ano elas começam a dar o braço A torcer que já estão muito cansadas E no final do ano Elas mal conseguem admitir que estão exaustas E é um cansaço compartilhado por todas as pessoas Ricos Pobres Classe média Alguns em melhores condições Com certeza E isso aparentemente pode dar a sensação De que é melhor Sim, é melhor Em termos de condições Mas esse cansaço Que a gente sente Parece que transcende Até condição financeira É um tipo de olhar cansado É um tipo de se relacionar Com as coisas De tal modo Que por mais que você descanse Você se sente cansado É como se a gente Não soubesse exatamente Como viver De um jeito mais Relaxado A gente mal respira Presta atenção agora Aí em você Vê como o seu peito está Parece que não tem ar no mundo Que tranquilize Que ajude você a respirar Algumas pessoas até desenvolvem ansiedade Porque parece que a cabeça delas Está sempre tendo que estar um passo Além do que elas estão vivendo E elas não conseguem acelerar as coisas E essa ansiedade Essa sensação De que parece que O ano não começou Ou o ano não terminou Que o mês não passa Que o dia não passa Que o tempo não passa Essa sensação de sufocamento De que Parece que quando a gente resolve um problema Surge outro e outro e vários E chega uma hora que a gente simplesmente quer Fechar os olhos Como uma criança Diante de um filme de terror Que se a gente fechar os olhos O monstro não vem E a gente fecha os olhos A gente faz isso o tempo todo E parece que o problema aumenta Piora Complica Implica outras pessoas E a gente fica mais cansado E a gente empurra com a barriga A gente procrastina o quanto pode Porque a gente está tão cansado Que a gente não consegue nem pensar Em como resolver aquilo Em como conversar com aquela pessoa Aquela história difícil Em como Ter que negociar a dívida De como pedir o aumento E a gente não sabe depois Nem como gasto dinheiro Aliás Quando a gente está muito cansado A gente costuma gastar o dinheiro Com aquilo que no fundo Nem queria E que depois se arrepende E depois nem usa E fica lá Abandonado Na gaveta No quarto da bagunça Porque não era Aquela compra que ia nos salvar Aquela compra Dava uma sensação Aparente De que Nos traria algum tipo de Sensação gostosa Mas não deu Ou talvez se deu Foi só no ato da compra Depois que você levou pra casa Talvez você já pegou um pouco de bode Até enjoou E descartou E logo você já está pensando Na outra coisa Então o que é isso Que não fica saciado com nada Que sensação é essa Que a gente está sempre Com a corda no pescoço Esse cansaço Me parece dar a pista De que A forma com que a gente está lidando Com as nossas emoções A forma que a gente está Se relacionando com as pessoas Não está funcionando Então a gente não está fisicamente cansado A gente também está fisicamente cansado Mas essencialmente Não é Esse tipo de cansado É um cansado de Pensar de um determinado jeito De parece que a gente está sempre falhando De que a gente está sempre se criticando De que a gente está sempre pesando a mão Sobre as nossas costas Que a gente está sempre se punindo Que a gente está sempre se Maltratando A gente não se cuida bem Isso que faz a gente ficar cansado E a gente não se cuida bem E aí a gente tolera também Que os outros não cuidem bem da gente E aí a gente também não cuida bem dos outros A gente é meio negligente A gente deixa A amizade passar A família passar O tempo passar E a gente sempre gosta de responder Que está na correria Estou na correria E a gente não vê as pessoas que a gente ama Ou melhor Não tanto Quanto A gente gostaria Aí todo ano surge uma música bonitinha Que pega Na cabeça das pessoas Que valoriza Essa coisa de Ficar junto De amar quem a gente ama E tudo mais E a gente fica muito emocionado E aí a gente tem um impulso De encontrar essas pessoas Afinal de contas A gente ficou emocionado Mas a gente está cansado Aí a gente desiste A gente fica na cama A gente fica olhando o celular Com o dedinho Pra cima Porque a gente fica buscando O estímulo Que vai estimular Aí você vê Aquela vida bonita Que está ali No celular De outra pessoa Você vê a pessoa bonita O carro bonito A viagem bonita E aí de novo Você sente Que você está em dívida Com você Porque dessa vez Você não vai fazer O que você queria Ou até que você faça O que você queria Já parece Que não é tão legal O que você queria Porque você viu O que o outro vai fazer E o que o outro está fazendo Aí o que você vai fazer Já não é tão bom Essa inveja cansa Essa insatisfação crônica cansa Essa nossa dificuldade De amar Cansa A gente tem dificuldade de amar A gente tem a chance De amar a qualquer momento Agora Exatamente Se você terminar De ver esse vídeo E quiser mandar uma mensagem Pra alguém que você ama Ligar pra alguém que você ama Dizer o quanto Se a pessoa é importante Você poderia fazer isso Mas na hora que terminar Esse vídeo Talvez você se distraia Talvez você pense Depois Depois eu mando À noite eu mando Aí chega a noite À noite você não manda Porque você está meio tarde Você está meio cansado De manhã Você vai mandar Mas não manda Porque você está corrido Você estava tão cansado Que você acordou E não quis acordar E dormiu mais dez minutos E mais vinte E mais trinta E aí você começou Seu dia mal Já cansado De estar cansado Do seu dia E assim Um dia Dois dias Três dias Quatro dias Trezentos e sessenta e cinco Dias no ano Dois anos Três anos E quando você vai ver A vida passou Aí a vida Pra algumas pessoas Acaba Algumas pessoas morrem Algumas pessoas Que a gente ama Morrem E aí a gente pensa Na vida No sentido Que a gente deu Pra vida Aí a gente Para pra pensar Na vida E aí A gente fica Meio mal Com aquilo E diz Que vai Aproveitar Cada minuto E aí não aproveita Porque a gente Tá cansado E a gente Tá cansado De tá cansado Se você tá cansado De tá cansado Você pode até pensar Em desistir Mas desistir Também Não vai te aliviar Porque Vai dar um cansaço Também Talvez você possa Estar se perguntando Bom e Fred Então O que que eu faço Diante desse cansaço Eu teria algumas pistas Mas hoje Eu só queria Deixar registrado Aqui Esse sentimento Coletivo Que não é só seu Você não está Sozinho Nesse cansaço Eu não queria Propor uma solução Porque não tem Uma solução Simples Ainda bem Que não tem Uma solução Simples Não tem Uma fórmula Não tem Uma fórmula Da felicidade São muitas Coisas Diferentes Do que eu falei Que a gente faz Nesse vídeo De hoje Talvez fazer um pouco Diferente Ajudar-se Mas eu não quero Entrar em detalhe Eu só queria Se dizer Que você Não está Sozinha Tem muita Gente cansada A pessoa que está Do seu lado Está cansada Talvez se você Ajudasse um pouco No cansaço dela Talvez fosse Menos cansativo Mas está Todo mundo cansado Mesmo quem posta A foto bonita Está cansado Você Não está Só nesse Cansaço É isso É É isso É isso É isso É isso